Olá pessoal. Hoje eu vou falar sobre acupuntura e principalmente auriculoterapia. A gente tem a orelha, normalmente eu coloco uma semente, essa semente chama flor da cidade proibida. Ou então, o nome científico é Vagalia sedidares, o que ele é? É um tipo de semente que eu usava na época do imperador, os curcumbinos do imperador, o imperador tinha 300 mulheres. Entre 15 anos, 18 anos, eles não podem usar remédios. Então, quando ele fica doente, eles usam essa semente, pequenininha, parece uma mostarda, mas não é. Eles fazem remédio, então, melhora a imunidade, melhora a pele, fazia pastas, curava herpes, curava gripe... E fica mais bonito, a pele fica melhor e os peitos ficam melhores. Então, por isso que o nome é Vagalia sedidares, Vagalia é para vagas, sedidares veio da China. Os ingleses colocaram esse nome para dar essa erva para vagas. Ele tem uma flor da cidade... Por que chama? Ele tem uma flor meio roxo. Então, na cidade proibida, na China, chama roxo cidade proibida. Hoje ninguém sabe porque é roxo, é essa flor. Então, o que isso faz? Quando a gente, o ser humano, quando Deus criou a gente, tem auto cura. A orelha, quando a sua orelha fica mais mole, é melhor. Cada mil pessoas, tem uma ou duas pessoas que tem esse tipo de auto cura. Ou a pessoa tem muita fé. Normalmente tem isso também. Então, quando a sua orelha fica muito mole, você tem auto cura. Quanto mais mole, melhor. A criança, a orelha é mole. Então, quando fica crescendo, começa a ter doença, tem memória de doença. Então, fica mais duro. E quando a gente trata, fica melhor de novo. A acupuntura também tem a mesma coisa. Na verdade, estimular uma auto cura, você mesmo cura. Deus colocou essa cura dentro de você. Então, esses estímulos para você, na verdade, você está curando você. Apenas a gente trata esse direcionamento para cura. Então, quando a pessoa... Como você sabe que você tem auto cura? Presta atenção, quando você, às vezes, sente a orelha ficar quente. Não é o que está falando para você. É que você está processando contra a doença. Você está tratando você mesmo. A orelha fica quente. Provavelmente, você está sofrendo um ataque de bactérias ou de vírus. E o seu organismo está curando você, tentando esforçar para essa auto cura. Então, a acupuntura também faz a mesma coisa. E ativando o sistema de cura de você mesmo. Então, tem essas coisas que quando você trata, a pessoa vai perceber. A gente trata e melhora. A orelha cada vez fica mais mole. O ser humano é como se fosse uma fotografia holográfica. Para quem não entende o que é a autografia... Autografia é uma... Você tira uma foto de um autográfico... É um vidro, vamos supor. Você pode quebrar todos os pedaços. Cada pedacinho, quando você coloca laser, ele parece uma fotografia de novo. Cada pedaço de vidro, infinito, ele representa o inteiro. Por isso a gente chama holográfico. Não é? O ser humano também é a mesma coisa. Você puxa um fio de cabelo, tem o seu DNA. Saliva, em qualquer lugar tem o seu DNA. Então, qualquer parte do seu corpo. Eu uso a orelha, a agulha da língua, as mãos, em todo lugar tem o seu corpo inteiro. Aqui a orelha parece um feto. Cabeça para baixo, aqui são as pernas, e quando você procura na internet, procura auriculoterapia, você vai achar um feto deitado com a cabeça para baixo. E parece que está guardando os segredos da saúde. Quando você estimula, ele volta a tratar você, para você se tornar mais perfeição, mais sadia. E esse sistema... Então, faz tempo que eu queria falar, como é que a pessoa faz, que tipo de tratamento você faz, e como pode funcionar. Na verdade, a gente trata como se fosse informática. Quando uma pessoa é doente, ele deixa salientes os meridianos. Ele deixa os meridianos sinais. E deixa a orelha também, como se fosse uma caixa de correio. Então, quando você trata, em um lugar você lê um e-mail. O seu organismo já sabe tratar e começa a funcionar. Então, a gente pode tratar várias partes do organismo, do corpo, pelo mesmo tipo de problema. Então, quando você tratou uma parte, esse sinal desaparece. Às vezes, mas tem alguma coisa na minha orelha. Quando você faz cirurgia, presta atenção. A sua orelha parece uma marca de cirurgia. É incrível. Dentro de um ano, a orelha vai refletir. Quebrou a perna, fez prótese no joelho. Vai aparecer. Vai aparecer um lugar correspondente, fica mais saliente. Às vezes ficou uma marquinha, parece uma coisinha mais dura. Você consegue ver claramente. Claro, quem estuda também busca os sintomas e informações na orelha para ver a doença das pessoas. A gente faz um diagnóstico tanto pelo rosto quanto pela orelha também. Então, para você saber, quem esta tratando com auriculo ou acupuntura, na verdade esta ativando o sistema de auto cura. Você cura você mesmo. Você não precisa tomar remédio nesse sentido. Ok? Obrigado por ter assistido. Agradeço muito quem curtiu, quem escreveu. Compartilha mais com seus amigos. Eu estou quase chegando aos 100.000. Eu acho que esta com mais de 98.000. Faltou mais um dia. Eu quero comemorar os 100.000 inscritos. E aqui agradeço a você de coração. Muito obrigado.